Galera, recadinho rápido da Nest Store, a melhor loja de skins do Brasil, eles atualizaram a promoção de brindes lá do site Vocês estão ligados né, que cada compra no site você ganha um brinde, seja ela uma cápsula de adesivo ou um adesivo de player, um autógrafo E agora ele está renovado rapaziada, pode ser aqui ó, um adesivo de cada time, pode ser uma cápsula de autógrafo né, que aqui pode vir os adesivos dourados Ou ainda um autógrafo de cada player rapaziada E a Nesha me enviou algumas cápsulas aqui pra eu tentar a minha sorte com vocês e eu vou tentar abrir algumas nesse vídeo aqui rapaziada Vamos lá então, descartar cápsula E o que que vai vir? Nossa senhora, comecei mal, comecei mal Vamos lá, próxima cápsula, próxima cápsula, vamos lá, mais uminha, mais uminha, vamos ver o que que vem aqui Alguma coisa interessante, nossa senhora Dois adesivos seguidos ruim hein mano Vamos aqui mais uma, vamos ver o que que vem Opa, eu vi um adesivo dourado ali hein rapaziada Que que, por favor, uma coisa interessante Ah não, outro véio Pelo amor de Deus cara, nossa Vamos lá hein, último dos moicanos Que que vai vir aqui pra nós E vai vir absolutamente Nada É, vocês viram que a minha sorte é muito ruim aí né Mas, testa aí rapaziada, vamos ver se a de vocês é melhor que a minha Vamos ver se vocês conseguem pegar alguma coisinha nos brindes da Nesha, fechou? Então, cada comprinha que vocês fizerem lá na loja ganha um brindezão bolado desse hein rapaziada Bora pro vídeo agora Mais uma segunda-feira, mais um vídeo de notícias aqui no canal do Gus galera E na semana passada algumas coisas aconteceram O cenário continua girando aí pra nós né E juntamente com as notícias da semana Nesse vídeo também vou falar do campeonato da Dream Hike Masters Malmo rapaziada Que é o campeonato que vai começar amanhã Sim, já vai ter, já vamos ter mais um grande campeonato começando E já vai ser amanhã Então eu tenho muita coisa pra falar nesse vídeo galera Então eu não vou enrolar, vamos começar logo de cara Vamos falar da, esse é o One New York cara Que foi o campeonato muito foda Como eu já falei pra vocês Esse campeonato cara, já tinha tudo realmente pra ser um grande campeonato Marcou a estreia do Coldzera pela Faze Marcou a estreia da Evil Genesis no retorno ao CS E cara, que retorno fenomenal hein velho Eles voltaram pro CS sendo campeões cara Campeões merecidíssimos ainda viu Não foi uma mera vitória assim Tipo, pelo erro dos outros Não cara, eles venceram com grandes méritos tá Já a Faze por outro lado né O Coldzera estreando aí por eles Cara, foi uma estreia bem decepcionante Embora eu já não esperava vê-los indo tão longe no campeonato Eu esperava pelo menos uns playoffs né Eu esperava ali uma semifinal Mas cara, eles foram eliminados pela Optic E o Coldzera jogou muito mal galera O Coldzera estreou realmente jogando bem mal Ele mesmo reconheceu isso né No dia da eliminação da Faze ele disse que Ele jogou como um bote etc Mas uma coisa que é importante ressaltar galera O Coldzera teve o pior rating da carreira dele Nesse campeonato da SEA One New York Vocês acreditam nisso galera? Sim, realmente isso aconteceu A Faze ficou em último no grupo B Então realmente eles tem muito o que trabalhar ainda Vamos ver se esse time ainda vai encaixar Tem uma longa estrada pela frente E bom, não foi um bom começo Não foi um bom começo definitivamente Mas voltando a falar da Evil Genius Cara, como eu disse a vocês Foi merecidíssimo a vitória deles tá Porque eles venceram pelo próprio mérito tá ligado É um trabalho de meses e meses Que vem se consolidando A antiga NRG né É uma equipe que já vinha mostrando pra gente Que realmente estava se tornando Uma das melhores equipes do mundo E desde que Stanislaw pega no meu pé Entrou na equipe As coisas tinham melhorando mais e mais E agora está tudo 100% Cara, realmente Evil Geniuses É uma das grandes equipes hoje do cenário Eu acredito que o trio Parada Dura aí Que nós temos é a Liquid, a Astralis e a Evil Geniuses Não tem assim uma... Acho que nenhuma das outras equipes do cenário Estão páreas pra enfrentar essas três aí tá ligado? Porque elas realmente são de ferro cara De ferro Tarik da nova geração O mais novo conhecido como Godbot O cara faz highlights e faz pinadas logo em seguida Ele acabou de se juntar ali ao Alu Nesse posto E bom, basicamente cara Parabéns a Evil Geniuses E o MVP do campeonato foi o Breezy Merecidíssimo também Cara, que esse maluco jogou muito Ele, o Serk Cara, o próprio Tarik jogou bem O time inteiro da Evil Geniuses Na real jogou demais Realmente muito bom Parabéns Evil Geniuses A grande final foi decidida numa MD5 E foi vencida pela Evil Geniuses Com muita propriedade O primeiro mapa da Inferno Foi 16 a 3 Pra Evil Geniuses Inclusive galera Esse foi o maior espanco Que a Astralis já tomou No mapa da Inferno Só pra vocês terem ideia Depois no mapa da Dust 2 Foi 16 a 12 Pra Evil E depois na Train Foi muito acirrado o mapa Ponto a ponto E foi no overtime decidido A Astralis vencendo por 22 a 20 E pra encerrar o confronto na Nucky A Evil venceu por 16 a 8 Fechando a série em 3 mapas a 1 Com essa vitória A Evil leva 100 mil dólares A Astralis em segundo leva 40 mil Entre terceiros e quartos Liquid e G2 levam 18 mil dólares Entre quintos e sextos Ence e Obt que levam cada um 8 mil E entre sétimos e oitavos Faze e United levando 4 mil cada um E agora vamos falar um pouquinho Do Get Right Que finalmente se desprendeu De vez da Nip Cara É uma despedida muito triste Muita gente achando Que ele ia se aposentar e tal E não galera Ele não vai se aposentar Ele já deixou isso mais claro Do que água pra nós Que ele não tá se aposentando Do cenário Ele apenas está se despedindo da Nip Ele saiu fora do time Isso já é uma coisa Que a gente já tava esperando Há um bom tempo né Ele disse que ia sair Desde o final do Major Ele jogou ainda mais Alguns campeonatos pós Major Com a Nip E agora ele está saindo fora Mano Foi muito muito tempo Ele mesmo disse aqui ó 2.564 dias Jogando pela line da Nip Pelo escudo da Nip E agora ele tá indo embora Mano É uma lenda Mais uma lenda Que se despede aí Da sua casa E essa vai fazer um pouco de falta sim Eu admito pra vocês Que essa eu vou sentir um pouco de falta E a Nip já anunciou O substituto do Get Right Que é o Twist Ex-player da Fneric Agora completa aí a line da Nip Que é Forest Rez Lekro Plopsky E o Twist Formando assim Essa line da Nip Que pra mim Continua sendo aí uma line Bem Mais ou menos Cara Não sei se essa line Vai ter futuro Não Continuando as mudanças A Vitaly confirmou A transferência do Shox Via Twitter Cara Foi confirmado ali Nessa semana No dia 28 De setembro Que o Shox É o novo player O quinto player Da line up Da Vitaly Eles aproveitaram um tempinho Que não iam participar De campeonatos Ficaram um tempinho Em off E agora que vão estrear Na Dream Hike Malmo Anunciaram aí pra nós Um novo jogador Que é o Shox A gente já tava mais do que Esperando que isso ia acontecer E bom A line up da Vitaly É a Pax RPK Zayu Alex E Shox E na minha humilde opinião Rapaziada Ficou muito bacana Essa line up aqui Eu tô bem esperançoso aí Pra ver o que eles vão Aprontar pra nós Eu particularmente Falando Não achava que seria necessário Tirar o NBK do time Mas essa adição Foi realmente muito boa O Shox É um player Muito esquilado E agora Vamos ver do que ele vai ser capaz Aqui dentro da Vitaly E a G2 Também anunciou Hoje As novas Contratações Que eles fizeram Para o seu time Galera Além de Anunciar o cara Que entrou no lugar Do Shox Eles anunciaram Que entrou no lugar Do Lucky Também O Lucky O outro jogador Que estava cotado Para sair fora do time Que estava deixando um pouco A desejar Também está fora Está sem time E os caras Que a G2 Colocou Que são os mais legais Pela primeira vez Na história Desde que a G2 Começou a ser Full francesa Ela está colocando Jogadores não franceses Na line up Que são O Nexa E o Hunter Os caras lá da Crazy Os Servios Molecada Sim Eles que se demonstraram Players excelentes Durante o Major A G2 Nada mais Nada menos Ligeira Foi lá e falou Eu toquei o dinheiro Você não falou que estava cobrando Uns milhão Toma aqui uns milhão Eu quero os jogadores Me dá os jogadores E é nóis É nóis Trouxe os jogadores E agora A line up da G2 É K&S Jax Amenek Nexa E Hunter Mano Se essa line up Aqui encaixar Se os caras conseguirem Se comunicar Direitinho Etc Mano Esses caras Vão dar um trabalho Mas vão dar um trabalho Tão grande Mano Que Nossa Eu to realmente Começando a ficar ali Preocupado Preocupado To ficando com medinho Do que que vai ser capaz E eles já vão estrear amanhã Contra a FURIA Na DreamHike Malmo Nossa senhora Rapaziada Isso aqui vai ser Bagulho de louco Vai ser bagulho de louco Eu já to aqui já Ficando com calor Já de ansioso Pra ver O que que esses caras Vão ser capazes O anúncio aconteceu hoje E amanhã já vai ter jogo Com esses caras Mano Vai ser muito da hora Eu to bem Curioso pra ver Qual que vai ser deles Em Game Leader A gente não sabe quem vai ser Porque tem o Amanek E o Nexa Pra ser Game Leader Dessa line up Então o cara específico A gente não sabe ainda Quem vai ser Provavelmente o Amanek Vai continuar sendo O Game Leader do time Mas de qualquer forma Cara eu to bem ansioso De verdade pra ver Como eles vão desempenhar Hoje eu não vou falar Do Top 30 da HLTV Pra vocês Porque não teve Absolutamente Nada de relevante Pra falar Na tabela da HLTV Então eu vou partir Direto já Pra gente falar Da DreamHack Masters Malmo Galera Já vou fazer aqui A minha prévia Do campeonato Rapidinho Porque o vídeo Já tá ficando Bem longo O vídeo já passa De 10 minutos A DreamHack Masters Malmo Acontece lá em Malmo Obviamente na Suécia Tem 16 times participantes E 250 mil dólares de premiação Acontece dos dias 1 a 6 de outubro E os 16 times participantes São A Liquid Astralis A Evil Genesis Vitality Ence G2 Maus Sports Navi North Furia Nip Optic Fnetic Greyhound Tyloo E Envy Vocês podem perceber Que muita gente Vai estrear jogadores Nesse campeonato Vai ter a Nip Que vai estrear Ali o Twist Vai ter a Envy Que vai estrear O Ryan Vai ter A Fnetic Que vai estrear O Fluxa E o Golden Novamente na line up Vai ter a Navi Que vai estrear O Guardian Vai ter a G2 Que vai estrear O Nexa E o Hunter A Fúria Vai estrear O Wayne A Vitaly Vai estrear O Shox Mano É muita gente Estreando Player Nesse campeonato Então É motivo De sobra Para a gente Acompanhar É motivo Para a gente Ficar ali Empolgadaço Para a gente Assistir O formato Do campeonato Foi decidido Naquele formato Padrão Que a gente Já está conhecido São dois grupos De oito times Cada um As primeiras partidas São o MD1 As demais partidas São o MD3 Passam três times De cada grupo O primeiro colocado Do grupo Vai direto Para a semifinal Aquela parada Padrão Que a gente Já está ligado Ganha aquele diazinho De folga Os outros dois times Que passam do grupo Vão para as quartas De final No grupo A Nós temos Astralis Envy G2 Fúria Ensi Fneric Vitality E Tyloo No grupo B Nós temos Team Liquid Optic Navi North Mouse Sports Nip Evil Geniuses E Grand Hound Ficou 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 extremamente Bem definido Os grupos Para mim Ficou bem Justo E também Ficou bem Disputado Realmente Vai ser Bem difícil Para a gente Ver quem vai Passar Lembrando Que são Todas MD1 As primeiras partidas E as demais MD3 Então vamos lá Galera Os jogos Vão começar A partir das 7 horas da manhã Sob transmissão Brasileira Eu não sei Se vai ter Transmissão Brasileira Do campeonato Tipo se o Bida Vai transmitir Se vai ter Transmissão De algum Portal brasileiro Alguma narração Profissional Eu digo Mas se tiver Alguma coisa assim Eu vou falar Lá no Twitter Com vocês Com certeza Então como eu já falei Para vocês A partir das 7 horas da manhã Nós vamos ter Astralis contra Envy E G2 contra Fúria Sim serão duas partidas Por vez Astralis vai vencer De boaça A Envy E é cara G2 contra Fúria Vai ser jogaço Jogaço Ambos aí Estreando players Em sua line up A Fúria Eu estou extremamente curioso Para saber Como ela vai desempenhar Com o Henrique E eu estou muito ansioso Para ver como é que Nexa E Hunter Vão desempenhar na G2 E eu acredito que a G2 Consiga vencer a Fúria Ali cara Mas vai ser um placar Extremamente apertado Eu acho que A Fúria vai dar um trabalhão Mas a G2 Vai conseguir vencer As 8h20 da manhã Nós teremos ali Ency contra Fynaric E vai estar ali Contra Tylu Ency contra Fynaric Vai ser o jogaço Cara Eu estou muito feliz De estar vendo O Fluxa de volta Na casa dele Na Fynaric E velho A Ency está passando Por uns maus bocados Eu não sei Como é que eles vão desempenhar E tal Eles não estão conseguindo Se encontrar muito bem Com o Sunny na line up Eles estão sentindo Saudade do Alex Sib E eu acho que Por essa série de motivos Que eu acabei de comentar Com vocês Acho que a Fynaric Tem uma leve chance De vencer Mas aqui eu vou ficar Em cima do muro Com uma leve queda Para a Fynaric E Vitaly contra Tylu Acredito que a Vitaly Leva a dos chineses Sem grandes dificuldades As 9h40 Nós teremos Liquid contra Optic E Navi contra North A Liquid Vence a Optic E a Navi Vence a North E as 11h da manhã As últimas partidas Que temos programadas São Mouse Sports Contra a Nip E Evil Geniuses Contra a Grand Hound Mouse Sports Contra a Nip Eu acho que a Mouse Sports Leva de boa da Nip Mouse Sports É uma equipe superior Atualmente É uma equipe superior a eles E a Evil Vai ser brincadeira de criança Para eles vencerem A Grand Hound Vale lembrar Que a gente vai ter Mais partidas amanhã Vai ter partidas Até 4h da tarde Amanhã Teremos partida A meio dia e 20 E as 4h da tarde As partidas Dos vencedores E dos perdedores Do grupo A Então a Fúria Vai jogar de novo amanhã Independente se vencer Ou perder Então Fica de olho no meu Twitter Que eu vou falar mais A respeito dos jogos da Fúria Amanhã Para vocês E no mais É isso galera O vídeo ficou bem longuinho Para vocês Mas espero que vocês tenham gostado Aqui do conteúdo Se vocês gostaram Deixem aquele like Para mim aqui embaixo Se inscrevam no canal Se você ainda não é inscrito E a gente se vê No próximo vídeo Fechou galera É nóis Valeu Falou E fui Tchau Tchau